Com os dois já classificados, a briga era para subir um pouco mais na tabela e ficar no G4. Foi assim que o 15 de Piracicaba recebeu o galo vermelho e conseguiu se garantir dentro de casa. Depois de muita pressão e grandes chances de gol, balançou a rede com Iacoveli, que após cobrança de lateral e levantamento na área, mandou de cabeça para abrir o placar no Barão da Serra Negra. O Velo Clube teve oportunidade na cobrança de pênalti aos 32 minutos por Felipinho, mas a defesa não deixou passar e o Velo saiu sem a vitória. Placar final, 1 a 0 para o 15.